Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez para a gente falar sobre o direito processual civil e hoje a gente vai falar um pouco sobre os juizados especiais da fazenda pública, que é um tema que nem sempre é tão corriqueiro assim, às vezes a gente esquece até que existe, a gente lembra muito do juizado especial civil e esquece que existe um juizado fazendário. E vamos tentar entender então o contexto em que esse procedimento é criado, como que isso auxilia o jurisdicionado no acesso à justiça, como que isso garante acesso à justiça para a população em geral e como que isso melhora a relação do jurisdicionado com o ente público. Então olha ali para a tela. Hoje a gente vai explorar então os fundamentos da lei dos juizados especiais de fazenda pública e a sua importância no sistema jurídico brasileiro. Juizados especiais de fazenda pública que são ali regulados pela lei número 12.153 de 2009, que estabelece as normas para o funcionamento dos juizados especiais no âmbito da fazenda pública. O objetivo desse procedimento é justamente criar uma via de acesso à justiça com relação a perspectivas fazendárias que seja mais simplificado, destinado a resolver causas de menor complexidade e dar um maior senso de efetividade a essas decisões. Porque a gente sabe que quando a gente está litigando contra o ente público nas questões fazendárias, esse litígio tende a ser um litígio mais arrastado, cuja a própria execução acaba sendo substantivamente demorada e isso traz para o jurisdicionado uma sensação de, talvez não impunidade, mas uma sensação de não satisfação do bem da vida que se busca tutelar muito grande. Então, nesse contexto, lá em 2009, é promulgada a lei que cria os juizados especiais fazendários. A ideia por trás dessa criação é justamente democratizar o acesso à justiça nesse aspecto, tal qual aconteceu com os juizados especiais cíveis. Vamos recordar, quando a gente está falando de juizados especiais cíveis, a gente está falando de uma seara onde a menor complexidade das demandas permitiu uma simplificação do procedimento judicial, tornando-o mais acessível à população de uma forma geral, inclusive nos juizados especiais cíveis, fazendo com que o advogado, que de outra forma é indispensável para a administração da justiça, pudesse até mesmo não se fazer presente na relação jurídica. Então, com essa ideia bem sucedida, em alguma medida, dos juizados especiais cíveis, ficamos aqui auspiciosos com a criação dos juizados especiais fazendários. Então, vamos entender melhor como funciona essa estrutura, o que é o juizado especial fazendário, como funcionam as demandas dentro dessa seara ao longo desse nosso encontro de hoje. Olha ali a estrutura. Os juizados especiais da Fazenda Pública são órgãos da justiça estadual, atenção, que têm competência para processar, conciliar e julgar causas de menor complexidade envolvendo entes públicos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Sim, você percebeu bem, a União não está presente na competência dos juizados especiais fazendários. Isso porque, justamente, os juizados especiais fazendários se destinam a lidar com causas de menor complexidade no âmbito local, e não no âmbito da União. Então, está lá. Esses juizados seguem princípios como simplicidade, informalidade, economia processual e serenidade, tal qual acontece, você deve ter percebido, nos juizados especiais cíveis. A ideia é a mesma, gente. A ideia é, mutatis mutandi, a gente tem algumas questões que diferem de uma norma jurídica para outra, mas a ideia por trás é criar um procedimento ao que seja abreviado, simplificado, que favoreçam uma composição amigável do conflito, para que todas essas demandas que envolvem a fazenda pública municipal e estadual possam ser resolvidas com uma maior sensação de satisfação por parte do jurisdicionado. A competência dos juizados especiais de fazenda pública está definida no artigo 2º da Lei nº 12.153, de 2009. Esses juizados têm competência para julgar causas cujo valor econômico, cujo expressão econômica, não exceda 60 salários mínimos, com algumas exceções que o próprio dispositivo traz. E o objetivo é tratar questões que tenham menor valor econômico e menor complexidade. Então acompanha comigo ali a leitura do artigo 2º da Lei. O artigo 2º é de competência dos juizados especiais da fazenda pública processar, conciliar, repara como ele coloca a conciliação no cerne do objetivo dos juizados, tá? processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Então, no capo, o Tires já deixa claro, são causas cíveis de até 60 salários mínimos que envolvam estes entes da federação. Parágrafo 1º. Não se incluem na competência dos juizados especiais de fazenda pública. Inciso 1. As ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação populares por impropriedade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Inciso 2. As causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Inciso 3. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então perceba que ali, nos incisos, o legislador cuidou de observar quais causas, embora estivessem abstratamente dentro do escopo do caput, por uma questão de interesse público ou por uma questão de complexidade da demanda, deveriam ficar de fora do escopo de atuação dos juizados fazendários. E aí, quando a gente está falando ainda da competência dos juizados, a gente tem algumas regras. Olha que legal. Quando a gente está falando de alguma demanda que tenha como objetivo tutela sobre verbas que sejam vencidas e vicendas ao mesmo tempo, então eu tenho algumas parcelas vencidas, mas algumas ainda por vencer. Como é que eu faço, Paulo, para poder saber se isso está dentro do escopo do juizado fazendário ou se isso já excede a competência e eu preciso ir para a justiça comum estadual? A regra é a seguinte, você vai somar todas as parcelas vencidas com até 12 parcelas vicendas e o resultado desta soma tem que ser menor do que o teto da alçada de 60 salários mínimos. Não importa em que medida, em qual é o equilíbrio entre as verbas vencidas e vicendas. O importante é que a soma de todas as verbas vencidas mais 12 futuras parcelas vicendas não exceda os 60 salários mínimos. E uma outra regra importantíssima acerca da competência dos juizados especiais fazendários e que difere, que distingue os juizados fazendários dos juizados especiais cíveis é que a competência dos juizados fazendários é absoluta onde ele estiver instalado. Paulo, o que você quis dizer com isso? Vamos lá, vamos pensar em um lugar mais comum para a gente, onde a gente já está acostumado? Vamos comigo lá para o Juizado Especial Cível. Imagine vocês que chega no seu escritório um cliente com uma demanda bem simples, nada demais, uma cobrança qualquer no valor de 5 mil reais a respeito de um empréstimo que foi feito e que não foi devolvido. Algo de mais absoluta simplicidade. Essa demanda, pela sua complexidade, pela sua natureza, pelo valor econômico envolvido, ela pode ser perfeitamente desenvolvida em um juizado especial cível que tem a abrangência territorial dentro daquele caso concreto, ok? Mas isso não impede que a parte e você decidam por qualquer questão, seja estratégica, por preferência pessoal, não interessa. Vocês podem decidir que essa demanda que está dentro do escopo do Juizado Especial Cível vai ser distribuída na justiça comum. Então, quando a gente está falando de Juizado Especial Cível, a competência do Juizado se sobrepõe à competência das varas cíveis até o limite da alçada e de complexidade, naturalmente. No entanto, quando eu estou falando de Juizados Especiais Fazendários, isso não é verdade. Quando existe um Juizado Especial Fazendário instalado naquela localidade, a observância do procedimento e da competência dos juizados é necessária. A competência dos juizados é absoluta. A presença de um Juizado Especial Fazendário afasta a competência da justiça comum nas causas de menor complexidade até 60 salários mínimos que não versem sobre as questões dispostas lá nos incisos do artigo 2º da Lei dos Juizados Fazendários, tudo bem? Isso é uma distinção importante e é legal, porque isso cai em prova bastante, tá? Vamos lá sobre os princípios. A gente falou um pouco sobre alguns princípios e dois princípios, naturalmente, merecem muito destaque no procedimento dos Juizados Especiais Fazendários. Notadamente, a economia processual e a celeridade, que são dois grandes objetivos dessa legislação, desse procedimento, ok? Só que a gente tem alguns outros princípios que também são informadores dos Juizados Especiais Cíveis, que são trazidos, são transportados para essa legislação. Mas que, na perspectiva dos Juizados Fazendários, já não funcionam tão bem quanto nos Juizados Especiais Cíveis. Quais sejam os princípios da conciliação e da transação, tá? Por quê? Vamos lá. Olha ali para a tela. Sem instrumento normativo, lei no caso, que possibilite a realização de acordos judiciais pelos procuradores dos entes públicos, não há como efetivar na prática estes acordos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas tenham em mente que, enquanto nos Juizados Especiais Cíveis, a gente está falando de uma relação entre pessoa natural e pessoa natural, ou pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado, e, maiormente, né, sobre pessoas que têm ali a capacidade de livremente transacionar sobre seus direitos patrimoniais, quando a gente está falando de Juizados Especiais Fazendários, a gente precisa lembrar que um dos polos do processo é um ente público. Então, o interesse público está profundamente arraigado em todas as demandas dos Juizados Especiais Fazendários. Por isso, a gente precisa tomar um cuidado especial com certas perspectivas dentro dessas demandas. Tudo bem? Vamos lá. Partes. Quem podem ser as partes nos Juizados Especiais Fazenda Pública? Como autor? As pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte. E como réu? Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas a esses entes da federação. O que não pode? Os entes públicos federais. Eles não podem estar nem no polo ativo, nem no polo passivo das ações desenvolvidas pelo procedimento dos Juizados Especiais Fazendários. Tudo bem? Paulo, e como é que funciona a deflagração do procedimento nos Juizados Especiais Fazendários? Olha ali para a tela. O pedido pode ser deduzido por escrito ou oralmente, naturalmente reduzido a termo, na Secretaria do Juizado pela própria parte autora, por meio de uma petição, por meio de uma narrativa, né? Com relação a diretamente realizada a Secretaria, que nesse caso ele está limitado a 20 salários. Ou ele pode ser feito, esse pedido inicial pode ser declinado também por meio de petição, essa formulada por advogado, tá? E aí, na formulação por advogado, a gente excede esse teto de 20 salários e chega até o limite da alçada de 60. O juiz, nesse caso, então, ele vai analisar preliminarmente a admissibilidade dessa demanda, vai aceitar ou não esse pedido inicial, e vai designar uma audiência de conciliação para que as partes possam tentar chegar a um acordo a respeito dessa demanda, né? E sobre essa audiência de conciliação, a gente precisa dizer que esse ato da audiência de conciliação nos Juizados Especiais Fazendários, ele é indispensável. Não há que se falar como acontece, por exemplo, no procedimento comum, né? Está lá no 319, que um dos elementos indispensáveis da petição inicial é o interesse da parte na realização da audiência de conciliação ou mediação, né? Isso porque se as partes do procedimento comum, cível, não tiverem interesse de conciliar, por uma questão de celeridade, economia processual, a gente nem marca essa audiência de conciliação. Nos Juizados Especiais Fazendários, isso não é verdade. A realização da audiência de conciliação é ato processual de prática obrigatória no procedimento dos Juizados Especiais Fazendários, tá bom? Ah, Paulo, mas eu estagio num escritório, eu advoguei num escritório, e que teve uma demanda no Juizado Especial Fazendário em que o juiz dispensou a conciliação. Fez isso sem observar o marco legal. Não há um respaldo legal que faça com que seja dispensável a audiência de conciliação no procedimento do Juizado Especial Fazendário, tá? Pelo menos assim nos ensina a melhor doutrina, tudo bem? E aí, vamos lá. Olha ali pra tela que problemão que a gente tem e qual é, essa é realmente uma grande crítica feita ao procedimento do Juizado Especial Fazendário. Em que pese o artigo 8º da Lei 15.153 de 2009 estabelecer que os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação, em muitos casos o que acontece é que esses representantes legais dos entes da federação não comparecem às audiências marcadas porque eles dizem o seguinte, olha, essa audiência é uma audiência de conciliação. O próprio dispositivo da lei deixa claro que é preciso que quem vai comparecer à audiência tenha, por força de lei, poderes para realizar transação. Como o ente que o represento não possui um marco legislativo que confira aos seus procuradores a capacidade de transação, simplesmente esses procuradores não comparecem, dizendo que como eu não tenho autorização legal para transigir, eu não posso comparecer a uma audiência de conciliação. Seria desinfluente, eu iria para lá, a gente iria discutir, iria falar sobre o caso, mas a conciliação, que é o objetivo da audiência de conciliação, não ocorreria. Vamos falar um pouco sobre a instrução do procedimento dos Juizados Fazendários. Na fase de instrução, a gente vai ter a apresentação das provas e das testemunhas. E assim como acontece nos Juizados Especiais, todo o procedimento é marcado pela oralidade e informalidade. Então a gente concentra os atos processuais, produz eles de uma forma muito mais celere, analisa também de uma forma muito mais celere, e produz com isso uma decisão judicial que, ao mesmo tempo que observa o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, não descuida dos direitos e garantias fundamentais do processo, também produz uma decisão mais celere. E com isso dá uma maior percepção de justiça ao final da relação jurídica processual. E falando no final da relação jurídica processual dos Juizados Especiais Fazendários, vamos falar um pouco sobre a sentença. A sentença nos Juizados Especiais Fazenda Pública é proferida de uma maneira clara, concisa, respeitando todos os princípios que informam não só o procedimento dos Juizados Especiais Fazendários, mas também do processo civil brasileiro, que, caso haja uma discordância com relação aos termos da sentença, caso uma das partes não se veja satisfeita, se insurja contra os termos da sentença, ela poderá apresentar recurso inominado, que é o mesmo recurso que a gente apresenta no Juizado Especial Civil. Aliás, uma curiosidade, tecnicamente o nome não é recurso inominado, o que a lei fala é que caberá recurso, e aí ela não dá um nome pra esse recurso. E aí a praxe forense acabou falando, pô, gente, que recurso é esse que a lei sugere, ela fala de recurso, mas não fala o nome. O nome do recurso é recurso, tá, gente? Mas a praxe forense convencionou chamar esse recurso de recurso inominado, o que é um contrassenso, já que o nome do recurso, nesse caso, é recurso inominado. Vamos ver como é que a gente tem cobrança de Juizado Especial Fazendário em concursos públicos? Olha lá, concurso pra procurador da CAMPREV de São Paulo. É da competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, alternativa A, ação versando sobre contrato administrativo, cuja soma de 12 parcelas vincendas e vencidas não exceder 60 salários mínimos. Ações de mandado de segurança, cujo valor da causa seja de até 40 salários mínimos. Ações de desapropriação de imóveis, cujo valor seja de até 60 salários mínimos. Ação de improbidade administrativa, cujo dano ao erário público seja de até 40 salários mínimos. E ações de execuções fiscais de até 40 salários mínimos. Aqui também ficou fácil, né? A gente sabe que a gente está, nas outras hipóteses, lá diretamente nas vedações excepcionais do artigo 2º da Lei do Juizado Especial de Fazenda Pública. E nesse caso a gente estaria aqui como a assertiva correta, a alternativa A, que é a ação versando sobre o contrato administrativo, cuja soma de parcelas vencidas e vincendas não ultrapassa os 60 salários mínimos. Gente, isso era o que a gente tinha para hoje. Foi uma aula mais rapidinha, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado do tema e até a próxima.